Fighting Series, que pernada sensacional que encaixou ali o TJ, mas o Guzmão não sentiu absolutamente nada. Ele tá largando o Bordoada pra cima do Guzmão, o Guzmão ali, ele conseguiu a primeira conexão, mas vai ter que se proteger, tem que se defender agora, porque o TJ não quis nem saber. Agora dá aquela respirada ali, o TJ vai pro Clins pra respirar, ele conseguiu conectar ali aquela pernada de início, mas depois o TJ olha a queda, boa a queda agora, que o Guzmão consegue, é muito complicado, quando você dá um mancheio no adversário e ele não pisca, ele continua partindo pra cima. Bem complicado. Tá escorrendo melado ali já do Guzmão, inclusive. Mas ele não tá, zero abalo, nada acontece. Sim, não, os dois atletas, os dois são bem frios dentro do cage ali, passam pelos maus bocados de forma bem tranquila. É, o TJ tá numa ótima posição, conseguiu fechar a mão ali no queixo? Fechou, né? Fechou, não. Fechou, mais ou menos ali, tá quase. Não, eu digo, ah não, é soltou, a mão do Copinho soltou, eu digo a mão pra puxar mesmo o queixo do Guzmão pro lado. O Guzmão tá empurrando, tá usando as duas mãos pra impedir aquela mão direita do TJ ali, do TJ, de entrar. Nossa. Boa sequência ali no Guardian Pound, vai ter que tomar uma providência ali o Guzmão, porque já tá escorrendo melado. É, o TJ fechou uma posição muito difícil de ser retirada dali, tá com os ganchos bem encaixadinho. Foi agora com esse crossface aí, horroroso. Eita. Aí espalhou o frango. Tá apertando tudo. Tá de pernada ali. Opa, parou! Acabou! Acabou! É. Tem que reagir, tem que se defender de forma progressiva e de forma efetiva. Não deu pro Guzmão. Não deu pro Guzmão. Então, o Lucas TJ faz o Breakdance, que vai tá aí na Olimpíada de Paris em 2024. Se o MMA não tiver, o Breakdance tá ligado aí com o Lucas TJ. Sabia que essa sigla tinha que ver com alguma coisa. Deve ter a ver com o Breakdance, só pode. É, submissão ali. Ele conseguiu conectar uma pernada sensacional, uma canelada, um senhor chute alto. E depois ali, no Ground and Pounding, abriu o espaço pra finalização. Tá muito feita, tá cheio de energia ainda, né? Certamente aquele chute alto foi responsável realmente por esse início aí, com esse ímpeto forte. Parece que é pro nariz ali, inclusive. E com descontrole até do adversário, realmente. É um golpe muito forte, por mais que a gente perceba que é um cara duro, um cara que ficou ativo. Que aplicou boas mãos, mesmo depois de ter recebido aquele golpe. É um golpe que rouba, assim, energia, que tira. É uma patada, mano. É verdade. Tá vendo o replay aí? Esse movimento tá muito bem, TJ, né? Sim, sim. Se mantendo na distância efetiva, na distância realmente boa pra ele. E evitando aí a zona de conforto do adversário. O corpo do Guzmão. É, o mão com mão fechadão, olha lá. Ele fica fácil de fazer essa queda. O Guzmão tinha que ter conseguido esgrimar aquela pegada antes. E essa posição aí, não tem o que reclamar. Quando bateu a perna... Não há defesa efetiva, tá ali só se estribuchando. O árbitro vai fazer o quê? Esperar o cara apagar. Não precisa, não há necessidade. Depois de desmaiar, espera o quê? Espera entrar em coma. Depois de entrar em coma, espera morrer. Não tem como, gente. A gente precisa... A arbitragem tá... Desculpa te interromper, Vila Neto. Não, é. Mas a arbitragem tá principalmente também pra preservar os atletas que estão dentro do quê? Se você não se defende efetivamente e progressivamente, quer dizer, a defesa certa e progredindo pra como tem que ser feita a defesa, você não tá se defendendo. Foi o que aconteceu na última luta. Exatamente, você não tá se defendendo, você tá sendo massacrado. E a integridade física vem em primeiro lugar, ninguém tá aqui pra sair daqui arrebentado, ferido, né? É, gravemente lesado, à toa. Vamos lá. Vamos pro anúncio oficial. Muito bem, atenção senhoras e senhores. No primeiro round, 3 minutos e 40 segundos, finalização, mata-leão. O vencedor é Lucas TJ. Lucas TJ, ou dançarino, por assim dizer. É. Ó, tô vendo ali o joelho dele tá sangrando. Adivinha de quem é esse sangue que tá no joelho do...